Bom dia Leste e Norteeste de Lina, pode subir o som, tchau silêncio, vai com Deus, volte na segunda, ó, chegando na hora boa, na hora sagrada, hora do almoço, hoje um almoço diferente, né, arrabada, feijoada, churrascada, o BG tá chegando pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, a partir de agora você já sabe, é combinado, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada temos aqui, tem entretenimento também, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, pode vir, vem, vem. Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Júnior Massulo, obrigado, e a voz do outro locutor, você tem duedinho também aí, pro povo lembrar dele, hein? Este é Nicomédia Felício. Aí sim, eu aqui e você aí, não me abandone, vem comigo, sexta-feira 24 de fevereiro, esse neném grita hoje é sexta-feira, é um dia normal como outro cara, sexta-feira 24 de fevereiro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna mostrando, se não vejamos, consulta aos universitários. Cardo, né? Bairro Cardo, olha lá, Lamoniê, bairro Cardo, lá no fundo tem a BR, olha lá, ao fundo, não é no fundo não, ao fundo a BR, do lado de cá a estrada de ferro Vitória-Minas, é o progresso passando no bairro Cardo, conjunto, sim, olha lá no alto lá, não vou fazer propaganda não, tem uma pamonha lá, comida não, mas tem, olha lá. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui mostrando a região do bairro Vila Bretas, nosso Deus, o sol está rachando, hein menino? 35 graus de temperatura, Vila Bretas, Cardo, está toda a região assistindo o Balanço Geral, obrigado, Valadares, obrigado ao Leste, ao Nordeste de Minas, umidade relativa do Avariente 53 e 98%. Na dúvida, tome muita água, é, vem comigo que tem informação no ar, o balanço está cheio, ó. Tchau, tchau.